Música Opa e aí galera, trazendo esse vídeo aqui pra falar desse board game novíssimo, tá? É o Aliens, é a Nother Glorious Day in the Corpse Esse board game aí é pra ser jogado de 1 a 6 jogadores Onde a gente vai estar entrando ali na pele dos personagens do segundo filme ali do Alien, tá? Então a gente vai ter Ripley, Gorman, Frost A gente tem aqui do outro lado o Hudson, esse eu me lembro aí do filme A Vazquez também me lembro dela e o Rix ali Então a gente vai ter esses 6 personagens no jogo base, tá? Aqui na mesa a gente tem as duas expansões do jogo até agora, mas eu não vou falar sobre elas não Nesse jogo aí a gente pode jogar ele em 3 modos de jogo, né? Tem o jogo ali, você fazer só o mapa de maneira solta ali e jogar ele Você jogar o modo campanha, que é uma sequência ali de 3 mapas Podendo alongar um pouco mais Porque você pode fazer missão de resgate ou de conseguir mais recursos ali entre os mapas E você tem um modo que é como se fosse um survival Que é um mapa ali criado, vai colocar umas... um setup do mapa E vai ficar vindo horda de bichos infinitamente ali até ver quanto que você consegue resistir, tá? Então esse jogo é interessante Ontem eu tava fazendo ali o vídeo sobre esse jogo aí de como jogar Só que aí eu acabei que me empreendi no jogo e já tava já fazendo gameplay Então aí eu tive que fazer o vídeo de novo, senão ia ficar longo demais, tá? Então nesse jogo base aí a gente vai ter 4 tiles de mapa, tá? Dupla face, então vem pouco tile aí, mas com as junções, os dois lados ali Você faz todos os cenários necessários pra se jogar o jogo Você vai ter as cartinhas de personagem, então é lado duplo Então tem o lado grunt ali, que é como se fosse um recruta E o lado de herói, que é quando o jogador foi jogar com o personagem Então sempre vão ter os 6 personagens no jogo Só que os que não tem player pra jogar vão ficar no modo grunt Então aqui nesse modo de um jogador, os 6 personagens ali 5 personagens estão no modo grunt e um apenas tá no modo herói O modo grunt pode mudar bastante, né? A questão dos atributos ali do personagem e alguma habilidade Se ele tiver ou não Agora esse aqui no modo grunt ele não tem Já no modo herói ele já tem duas habilidades ali Os status do jogo aqui, a gente tem velocidade, que é a quantidade de espaço que você movimenta A cada ação de movimento Defesa, qual é o valor ali que você pode tirar no dado ou menor pra ter uma defesa bem sucedida O mili, se você tiver uma defesa bem sucedida Além de você tirar o valor do mili ou menor, você ainda dá um tapa na cara do bicho e derruba ele O tech, que é uma habilidade usada pra interagir com coisa no mapa Pra fazer soldagem nas portas Então tem coisa aí que você usa o tech E a ação de ação de mirar, não, né? A habilidade de mira do personagem Então cada vez que você atira, você diminui a mira do personagem Então aí nesse jogo a munição é infinita Mas porém, a cada vez que você repete a ação de atirar Fica mais difícil acertar os bichos ali No jogo a gente vai ter um deck de carta Que ele vai representar o vigor ali do grupo, né? Então se esse deck não houver mais cartas É como se fosse game over Nesse deck de cartas ele tem tudo ali no jogo Inclusive os itens iniciais Então você usar muito item ali nos personagens Pode impactar no deck aqui Você usar pouco item nos personagens Pode impactar na dificuldade do jogo Mas enfim, você tem que sempre fazer um equilíbrio Cada personagem ele pode levar dois equipamentos e duas armas Sendo que uma das armas tem que ter essa nomenclatura backup Então a arma ali de reserva Então você monta o setup do personagem ali Bota o marcador de mira ali do lado ali do personagem Esse marcador vai ser sempre utilizado no jogo E escolhe o cenário que você vai jogar Nesse caso aqui a gente está na primeira missão Que é salvar a Newt Que é aquela menininha lá do filme Eu nem lembrava que o nome dela era Newt Mas enfim Na cartinha do setup Ele vai te contar qual é o objetivo da missão Para onde você tem que ir Para poder fazer ali a extração Sair do cenário A função de algum token Que você vai colocar diferente ali naquele mapa E os jeitos da missão falhar No caso ali a Newt morrer Ou se você morrer com muitos personagens Aí também da Game Over Como se fazer o Motion Tracker no jogo O setup do Motion Tracker É interessante isso aqui É aquele aparelho ali do filme Que eles ficam olhando os pontinhos Aproximando que são aliens Então esses Motion Tracker Eles têm três dificuldades Pela quantidade de pontinhos nele Então a gente tem o nível 1 O nível 2 E o nível 3 Então naquele setup ali Que está falando para o cenário Ele está falando para a gente Separar 5 nível 1 Então separa 5 nível 1 Separa 5 nível 2 Deixa eu ver se eu reparei 5 nível 2 Você embaralha ele Você junta todos os outros Motion Tracks Embaralha e bota esses 10 aqui em cima Beleza Fiz aí amanhã as cartinhas do Motion Tracker Nesse Motion Tracker A gente vai achar Onde os aliens fazem Spawnam E se tem alguma habilidade a mais ali Que eles destravam Então vou estar falando mais sobre isso aqui Deixa eu tirar essas 10 cartinhas aqui Vamos tirar essas 10 aqui para a gente Depois a gente embaralha aqui de novo Vamos lá Então a gente tem a cartinha Com esse símbolo aqui Que ele quer dizer Que se esse alien ele spawna em algum lugar Que ninguém tem visão Esse texto aqui vai habilitar Esse aqui é coisas variadas Que podem acontecer Esse aqui é Se o alien spawna em algum lugar Do campo de visão Que as pessoas conseguem enxergar Vai habilitar esse texto E tem mais um aqui Que é o das cavernas Deixa eu achar um aqui das cavernas Aí se spawnar esse A gente vai usar um token desde cavernas Então é como se fosse um buraco ali Túnel né Então é como se fosse um buraco Que os aliens vão começar a sair dali Então a gente tem esses 3 tipos aí De aparecimentos de spaw Dos aliens Então aqui Essa parte aqui Tá falando como a gente vai fazer O setup ali Daquele motion tracker Notas da campanha né Então se você for Bem sucedido nessa missão Você vai aqui Meio que aprumar as cartinhas ali Pra poder tá Começando o novo cenário Beleza Aqui tá falando aqui Sobre a Newt Que ela é uma menina ali Meio que rebelde Se você encontrar ela Com outro personagem Ela vai correr Dos personagens Vai sempre correr Pro local mais distante E se for com a Ripley Que você encontra ela Você Ela não vai correr da Ripley Tá Então tá falando mais ou menos Isso aqui Aqui é o setup A colocação dos tiles Que a gente vai usar Esses pontinhos aqui São os locais de spaw Possíveis locais de spaw Dos aliens Então possíveis locais de spaw Essas tokens aqui Eles são Da missão né Então a gente vai embaralhar A todos eles No início do setup E a gente não vai saber Onde eles estão Ou seja Nesses locais aqui Nessas quatro salas Nós não sabemos quais delas A Newt Tá Mas a gente sabe Que ela tá lá Porque a gente tá vendo No motion track Coisa mexendo ali Naquelas salas Só que por exemplo Se a gente chegar nessa Que vai ter um alien De força 1 Se a gente chegar nessa Não vai ter nada Se a gente chegar nessa Vai ter um alien De força 2 Se a gente chegar nessa Vai ter o Newt Lembrando que isso aqui É randomizado E a gente não sabe Onde que ela vai estar No início do jogo Ao mesmo tempo A gente vai ter tokens Que são chamados De blip No mapa Que também é De coisa Do Aparelho ali De movimento Que no setup Aqui ó Tá falando pra gente Colocar dois ali Então a gente já entra No mapa Vendo dois aliens Que tá se aproximando Ali Ele vai passar Por essas portas Pra vir atrás da gente Tá Então Detalhe importante Do mapa Esses Espaços aqui São Portas fechadas Tá Só que elas tem Sensor de movimento Então se um alien Ou um player Passar aqui Na 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 frente Da porta Ela abre automaticamente Então o que eu quero dizer Que se o cara tiver aqui A porta vai estar fechada Então você não tem Campo de visão Lá pra dentro Se você tiver aqui A porta abre Você tem campo de visão Tá Então você tem campo de visão Até aqui Mas pra lá Não tem que a porta Tá fechada Aqui também Beleza É Outro detalhe importante Do campo de visão Esses Traços brancos Eles são Espaços Que o jogador Não consegue O jogador Nem o alien Consegue entrar em cima Mas você tem A cobertura De conseguir atirar No alien Antes dele chegar perto De você Então vamos supor Que o alien Tá se aproximando Aqui ó Então você viu Que o alien Tá se aproximando O alien Tem que dar a volta Pra poder Atingir o jogador O jogador ali Já o jogador daqui Ele consegue Ficar parado E tentando acertar O alien ali Por todo momento Só que o alien O movimento dele É muito É grande É seis O movimento do alien Então o alien Chegou aqui O jogador vai ter Uma oportunidade No máximo De bater no alien Se chegar lá Um, dois, três Quatro, cinco, seis No próximo turno O alien já tá Na cabeça dele É No jogo base Os tokens de alien Ele funciona Mais ou menos assim A gente tem a miniatura Do alien E a gente tem Uns outros tokens Ali Que são É Vão representar A quantidade de aliens Então a gente pegou Ali um bleep Virou força 2 Então quer dizer Que tem um token Embaixo do alien E o alien vai em cima Então ele é força 2 Mas na prática É Seria um enxame De aliens Então são dois aliens O alien é um hit Um aqui Então você tem que Acertar duas vezes Que pra matar os dois Então acertou O primeiro ali No jogo físico Você joga o token fora E acertou de novo Você tira a miniatura Então pode ser aliens Aí com força 4 Acho que tem força 5 Também É Outra questão Do Das linhas aqui Então as brancas Você consegue enxergar Por cima delas Já as barras pretas Elas são paredes Intransponíveis Então você não consegue Ver o que está Do outro lado da parede Tá Quando as portas Estão fechadas Também são Intransponíveis Então você não consegue Ver o que está Do outro lado Da porta É Nesse jogo Dá pra se movimentar Na diagonal Pode se movimentar Tanto os aliens Quanto os jogadores Então os aliens Vão sempre optar Pela rota mais curta E falando aqui Sobre o mais Sobre o deck de endurance Tá Então o deck de endurance Como eu disse Ele vai representar O vigor da galera E toda vez que você For usar Alguma habilidade Igual por exemplo Se você for usar Essa cartinha aqui Você vai ter que Fazer o exauste Ali de quatro cartas Do deck Então a gente tem aqui Separado três espaços Então a gente tem O deck Do endurance Aqui Onde vai representar O nosso vigor A gente tem as cartas O nosso vigor Ali está O cansaço Representa O cansaço Dos jogadores E aqui A pilha de descarte Algumas coisas No jogo Vão falar Para você Descartar uma carta Quando a carta Vem para cá Ela praticamente Está fora do jogo Tá Então As que estão aqui No deck de cansaço No descarte Do cansaço Elas ainda podem Voltar para o jogo A ação de descanso Alguma habilidade Alguma carta Ali elas podem Voltar para cá Só que as cartas Que estão aqui A única possibilidade É no final do cenário Cada jogador Escolhe uma carta Que está aqui E essas cartas Vem para as cartas Exaustadas E o resto Das cartas Sai do jogo Aí os jogadores Vão lá Embaralham As cartas Que estão aqui Tira metade Delas Arredondando Para cima Sai do jogo E o resto Volta para cá Então isso aqui É um recurso Muito importante Se você for Jogar o jogo Ali de cenários De maneira isolada Aqui não é complicado Não Vai depender Mais da sorte Do dado E tal Então o jogo Pode ser fácil Ou difícil Dependendo da sorte Do dado Agora aqui Você administrando Esse deck Para poder jogar Os três cenários É uma coisa Que é um pouco De estratégia Envolve Até Outra coisa Que eu esqueci De falar Aqui do cenário É que fala Que você vai Tirar sua primeira Motion Track Aqui desse deck No turno 3 Que fala Que é a partir Do turno 3 Que você vai começar Então tem esse Marcadorzinho De turno Aqui Você é o final De cada turno Você vai estar Ao início De cada turno Você vai estar Aumentando o número Ali Desse marcador Voltando aqui Então aqui A gente não sabe O que é Que o Newt O jogo Ele vai ter Três fases Onde a terceira É quase irrelevante Mas nas três fases Que vão girar O jogo Elas são A fase dos Dos soldados Aí a fase Dos soldados A gente vai ter Ali umas subfases Ali Então vamos lá Começando por Resetar O marcador De mira Então aqui Vamos supor Que no final Da soldado Você está Com o marcador De mira 2 Então você vai Ajustar o marcador De mira De acordo com A mira do personagem Então volta Para 6 Você resolver Todas Ativações De início Ali Ao on Então você vai olhar Na ficha do seu personagem Se tem atividade On Aqui No caso Desse cara Aqui Ele vai Reciclar Alguma carta Que tiver na mão Dele Ou seja A habilidade De reciclar É você pegar Cartas E melhorar O seu deck De endurece Para poder Estar fazendo Com que o jogo Dure mais Então vai resolver Todas Todas cartas On Todas as habilidades On Dos personagens Os grunts Acho que não tem Habilidade On Não É só os heróis Então resolveu Aliás Habilidades On Dos heróis Vai Equipar Ou desequipar Alguma carta Então no decorrer Do jogo Só os heróis Tem cartas Na mão Os grunts Não tem Você vai poder Escolher Em trocar Algum equipamento Tirar alguma carta Nesse momento Aqui Ou colocar Algum equipamento No É Fazer Até duas ações Então você tem Duas ações Para poder fazer Você pode se mover Então mover No mapa Você pode se mover Diagonalmente Ali E O número De espaço De acordo Com a velocidade Você pode Atacar Você pode repetir As habilidades O atacar Basicamente É Você ver A mira Do cara Joga o dado D10 Se você tirar Aquele resultado Ou menor Você acerta Se você tirar O resultado Maior Você erra Nesse caso Do 9 A gente erra Mas mesmo assim A gente diminui A nossa mira Então fica cada vez Mais complicado De atingir Os aliens Ah vou gastar Minha segunda ação Com atirar de novo Joga o dado E verifica lá Errou De novo Ali Então diminui A mira Vamos supor Que você está usando A carta full auto O full auto Ele é o seguinte Ó Vamos só simular Que a gente está Acertando um alienígena Então a gente tem que Exa O custo dela é 3 Então a gente tem que Chegar aqui E fazer o exhaust De 3 cartas Então a gente vai lá E joga o dado Então vamos aumentar Aqui para 6 De novo A gente vai lá E joga o dado E nesse aqui A gente tirou 10 É impressionante Depois vocês reparam Nos meus vídeos Que eu preciso de número baixo Eu tiro número alto Eu preciso de número alto Eu tiro número baixo É o destino cruel Nos jogos aí De tabuleiro Então eu errei Então eu errei Esse tiro Mas se eu tivesse Acertado Vamos ver Acertado Ó Tem um 7 chorando Aqui ó Mas caiu 3 Se eu tivesse acertado Se eu tivesse acertado Eu poderia Então eu errei Ali o primeiro Mas se eu tivesse acertado Eu iria normalmente Diminuir a minha mira Só que ao invés De fazer a segunda ação Ali Como eu estou com essa Carta full alto Ao invés de pagar Um custo 3 Eu posso pagar um custo De 1 aqui Exaustando apenas Uma carta E tentar atirar De novo Então eu posso atirar Até não houver mais aliens Ou até eu errar o tiro Então aqui eu já errei O tiro Já diminui O contador ali Em 1 E não posso fazer Mais full alto Aí vai a minha segunda ação Aí eu posso Gastar ela de novo Atirando Gastando 3 cartas Acertei Posso ativar o full alto É Fazendo Exaustando uma carta só Tá Então funciona o full alto Assim É A ação de Atacar A ação de fazer Uma barricada A ação de fazer Barricada Ela funciona Em Spawn de alien Então entendo Spawn de alien Como um buraco No chão Um buraco No teto Alguma porta Ali Mal colocada Que os aliens Vão vir por ali Então você Tando perto Aí do Spawn de um alien De uma porta Ou de alguma Outra coisa Que eu não me recordo Então Só vem na cabeça O spawn de alien E as portas Ali Você pode fazer Uma ação de tech Aqui ó Então tech Você vai pegar Basicamente Aquela Máquina de solda E vai jogar Um dado Se você tirar Aquele número Igual Ou menor Você consegue Pegar o token Ali de Barricada E colocar Ali em cima Ou seja Se um alien For Spawnar Nesse espaço Tem que jogar O dado É 50% De chance É um dado D6 Então se ele tirar 1, 2 e 3 Ele não consegue Quebrar a barricada Se ele tirar 4, 5 ou 6 Ele quebra a barricada E spawna Lá Tá Então A ação de barricada A ação de aumentar A mira Então Essa ação Eu não acho Muito útil A não ser Que você ganhe Ela de graça Basicamente Você vai pegar Ali a sua mira E aumentar Ela em 1 Podia ser em 2 Seria mais útil Mas vai aumentar Ela em 1 Você chega ali Só aumenta 1 Ali no marcador É Você Tem a ação De interagir Então você gasta Uma ação Para interagir Com alguma coisa Então você Basicamente Para mexer Nesse computador Aqui Você gasta Uma ação De interagir Você está Lá do lado Você interage Lá E vai Aqui fala Que você vai Olhar pela câmera Onde que está A newt Você vai Virar o token E ver se a newt Está lá Sem precisar E ir lá No espaço Verificar Então você pode Fazer essa ação Aqui 3 vezes Para poder ter certeza De onde a newt Está 3 vezes Por causa Do cenário Mas você pode Fazer ela Quantas vezes Você quiser A ação De interagir E a ação De descansar Que é uma das ações Mais importantes Do jogo Na ação De descansar Se você tiver Descansando Com o herói Você pode Comprar Duas cartas Daqui E levar Para sua mão E além disso Você pode Tirar 3 cartas Daqui Do deck De exaust E passar De volta Para o deck Normal Quando você For fazer isso Você tem que pegar Essas cartinhas E botar Na parte Debaixo Da pilha De cartas Então você pega Ali e bota Na parte Debaixo Da pilha De cartas E pá Beleza Descansou Foi as cartinhas Para a mão Eu vou falar Sobre essas cartinhas Que eu esqueci Também Então Essa é a ação De descansar Se você tiver Descansando Com o grande Ele só Pega as 3 cartas E passa Ali para o deck De endurance As cartinhas Aqui a gente vai Achar 4 tipos Delas A gente vai Achar cartas De armas A gente vai Achar cartas De equipamentos A gente vai Achar cartas De eventos E a gente vai Achar cartinha De Raza Que é alguma Coisa ruim Que aconteceu Ali As cartas De eventos São coisas Que você pode Resolver No momento Que você quiser As cartas De razas São eventos Que você Vai resolver Quando você Compra a carta E Equipamento É coisa Que vai Para a sua Mão Ali Você pode Equipar Ela Desequipar Do seu Personagem Elas podem Habilitar Alguma habilidade Do personagem Por exemplo Aqui Você pode Revele Uma carta Do deck Se ela For uma Estrelinha Então Se for uma Carta De evento Ou de equipamento Você Vai Ter essa Ação Aqui Coloque Aquela Carta Na sua Mão Se for Uma Carta De Arma Você Vai Olhar A carta Do topo Do motion Tracker E Você Pode Colocar A carta Do motion Tracker Embaixo Ou Em cima Do deck Então Se for Uma Carta Ruim Você Já Mete Embaixo Ali Do deck Então É isso Aí Essas cartinhas Aqui Eu já Expliquei Mais ou Menos Que Elas São Quando Você For Colocar As Cartas Aqui Nesse Nessa Parte De Exaust Você Não Olha O que Você Está Colocando Lá E Quando Você Coloca Elas Descarta Elas Então Você Coloca Virada Para Cima Se Essa Carta For Um Hazard Você Resolve O Hazard É Bem Bosta Bem Bosta Beleza Ali Aí Os Personagens Fizeram As Duas Ações De Cada Um Vai Resolver Os End Activation Então Aí Esse Personagem Tem Um End Activation Aqui Também Resolveu End Activation Vai Usar Alguns Os Grunts Pelo Rank Então O que É Rank Os Personagens Eles Têm Rank Aqui Que Varia De 1 A 3 Então Se Estiver Jogando Com Mais De Um Jogador Que Isso Vai Fazer Diferença Que Seria Esse Personagem Aqui Ele Com Rank 1 Ali Da Patente Dele Você Consegue Além Desse Personagem Mexer Um Grunt Mas Esse Aqui Por Exemplo Aqui Ele É Rank 3 Você No Final Da Ativação Desse Personagem Ele Como Herói Lógico Você Vai Ativar Ele Mais Três Grandes Então Quanto Maior O Rank Se Tiver Do Personagem Mais Grandes Você Vai Poder Habilitar Depois Disso Você Passa O Token De Ativação Ali Para A Pessoa Que Não Ativou Seus Personagens Nessa Rodada Beleza Então Isso Aqui É Tudo A Primeira Fase Do Jogo Na Segunda Fase Do Jogo É A Fase Dos Aliens A Fase Dos Aliens É Mais Simples Você Vai Ativar Todos Aliens Que Já Tiverem No Mapa Então Lembrando Se Os Aliens Estiverem Longe Dos Personagens Eles Vão Andar Até Seis Espaços Pela Rota Mais Curta Se Eles Tiverem Se Não Houver Uma Rota Disponível Porque As Portas Estão Soldadas Eles Vão Pegar Ali A Porta Soldada Mais Curta E Vai Tentar Destruir Ela Aí Jogo Dada Ali D6 4 5 Ou 6 Destrói A Porta E Nesse Caso Que Destruiria A Solda Ali Da Porta E Ele Poderia Pipocar Ali Na Próxima Rodada Os Personagens Ativa Todos Os Ali Se O Alien Chegar Próximo De Um Personagem Você Vai Ativar Todos Os Ali Então Vamos Colocar Aqui Uma Situação Que Esses Personagens Eles Não Estão Aqui Eles Estão Ali No Beiro Beiro Ali Caça Na Nute E A Gente Tem Alguns Ali Ali Tá Então Pera 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 Gente Tem Alguns Ali Então Esses Ali Eles Vão Ativar Ali Então Vai Começar A Andar Os Ali Eles Não Passam Por Cima De Outros Ali Os Personagens Podem Passar Os Personagens Eles Não Podem Parar No Mesmo Espaço Que Outro Personagem Mas 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Tá Fingindo Nem contei Não Tô Fingindo Que É Isso Então Beleza Todos Os Aliens Ativaram A gente Vai Pro Próximo Mas Vamos Supor Que Os Aliens Eles Conseguissem Ficar Adjacente Ao Personagem Então A gente Vai Colocar Os Aliens Ali O Máximo Possível Adjacente Personagem Nesse Caso Que Todos Estão Adjacentes A Ele E Todos Os Aliens Vão Meio Que Atacar Ao Mesmo Tempo Então Como Assim Que Funciona O Jogador Todos Os Jogadores Que Tem O Campo De Visão Dos Aliens Eles Vão Ter Uma Jogada Ali Antes Que É Uma Jogada Defensiva Então Todo Mundo Vai Poder Atacar Uma Vez Para Destruir Os Aliens Aí Se Destruíram Alguns Os Que Sobraram Vão Atacar Lembrando Que Os Aliens Podem Ter Força Embaixo Deles Então O Cara Aqui Tem Esse Aqui Está Com Força 3 Esse Que Está Com Força 5 Esse Que Está Com Força 1 Então Aí Os Caras Fizeram Ali Atiraram Nos Aliens E Diminuiu A Força Desse Para 2 E A Força Desse Aqui Para 3 Beleza Então Acertou Só Um Pouquinho Então Ali O Cara Vai Ainda Fazer Uma Jogada Defensiva Então A Jogada Defensiva Como É Que Funciona Ele Vai Jogar Um Dado Tá E Ele Tem Que Tirar Um Resultado Igual Ou Menor A Defesa Dele Igual Ou Menor A Defesa Dele Só Que Para Cada Alien Que Está Adjacente Ao Personagem Você Vai Aumentar O Resultado Do Dado Em Seis Seis Então O Cara Ele Tem Que Tirar Um No Dado Aqui Para Conseguir Esquivar Acho Que É Um Né Não Nenhum No Dado Ele Consegue Porque Vai Ficar Sete Né Olhe A Força Então De Qualquer Jeito Ele Vai Tomar Porrada Beleza Ele Tomou Porrada Dos Aliens Aí É O Interessante Do Jogo Então Ele Está Nocauteado No Chão Caiu Dois Ainda Podem Tentar Ali Na Próxima Rodada Matar Aqueles Aliens Para Levantar O Cara Dar Uma Moral Para Ele Coitado Se Os Jogadores Não Conseguirem Matar Os Ali Eles Pegam O Cara E Leva Para A Grota Para Meter A Minhoca Na Boca Dele Leva Para Grota Se Não Derrotar Os Caras Tentou Ajudar O Cara Mas Ficou Só Um Alien Ali De Força Dois O Alien Pega O Cara E Leva Para Grota Para Fazer Ele Feliz Lá Aí Depois Os Jogadores Podem Fazer A Missão De Resgate Para Tentar Resgatar O Cara Se Os Jogadores Conseguiu Derrotar Tudo Consegue Salvar O Cara É Um Detalhe Importante Na Hora Que Da Defesa Se O Cara Tirar Um Resultado Desnudado Aqui Cuspiram Ácido Na Cara Dele Furaram A Cabeça Fizeram Alguma Sacanagem Com O Cara Tá Então Ativa Todos Aliens Entendemos Mais ou Menos Como É A Mecânica Dos Aliens Vai Ativar Todos Blippes Os Blippes Eles Você Sempre Ativa Eles Por Grupos Mas Como Assim Você Pega O D6 E Vê Quantos Espaços Aqueles Blippes Vão Andar Então No Cas Aqui Dois Um Dois Então Esses Blippes Aí Eles Estão Só No Radar A 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 Blippes Então A 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 Aparece primeiro o alien e depois completa o movimento. Então os blips, eles são sinais ali no sensor de movimento, tá? Eles aparecem quando o alien tá visível ali pra algum personagem. Então eu achei interessante isso aí. Então você vai mexer o blip, lembrando que você vai mexer por grupos. Então se tiver blip aqui em cima, igual a gente... Eita! Igual a gente jogou no dado esses dois ali e saiu dois de movimento. Ah não, tinha mais dois blips aqui pra baixo aqui. Então você vai jogar por eles também, por aquele grupo de blips ali. Então você joga e cinco movimentos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então você vai dessa maneira aí, beleza? Funciona os blips. Ativou todos os blips. Aí no caso ali você vai comprar uma Motion Tracker. Só que nesse primeiro cenário, a gente só vai comprar Motion Tracker a partir do turno três. Então os dois primeiros turnos não tem Motion Tracker. Mas é um jogo normal. Você vai pegar o Motion Tracker, virar e resolver. Então aqui no caso, um alien vai aparecer então um blip. Vai aparecer no espaço três. Então você vai lá embaralhar todos os blips. Acho que os blips variam de força de um a cinco. Aí você pega ali o blip sem ver o que tá aí embaixo e coloca no espaço três. Se o espaço tiver soldado ali, então vai... Você joga o dado e se tirar quatro ou mais ele quebra e aparece. Pô, nesse caso tá todo mundo ali. Então o alien já saiu na frente da galera ali. Então quatro. Então ele já pega ali um alien de força quatro ali e bota pra poder foder com a galera. Então jogando com mais gente, o jogo ele fica mais interessante porque você vai comprar o Motion Tracker nessa hora pela quantidade de jogadores. Então cada jogador compra um Motion Tracker. Então você em um jogo ali de um jogador, envolve sorte no seguinte quesito. Ontem quando eu tava jogando, os Motion Tracker tava vindo em espaços que tava soldado. Então eu tive a sorte deles virem em espaços que tava soldado. E o resultado no dado não saia o valor dos... Do... Pra eles quebrarem ali a solda que eu coloquei. E acabou que ficou quase alien nenhum no mapa. Jogando com vários jogadores vai aparecer alien, vai aparecer muito alien, tá? Então é interessante do jogo essa interação. Apesar de não ter ali a quantidade de munição. Quer dizer que vocês estão chegando ali com munição pra caralho. O jogo mesmo assim ele dá uma estratégia ali a usar as armas. Porque pela força da arma vai ser a quantidade de exaustão ali que o seu grupo vai ter. Então se você jogar com muitas armas fortes ali pode impactar no final do jogo. Então basicamente algumas habilidades vão fazer com que você descarte cartas. Outras vão fazer com que você só bote aqui na pilha de exaustar. E no final ali do cenário, você sendo bem sucedido. Então você vindo aqui buscando a personagem, né? E levando ela de volta lá pro ponto de extração. Pô, conseguimos pegar essa menina, essa Newt, e levar lá pro ponto de extração. A gente vence o jogo, tá? E a gente vai fazer o setup pro próximo cenário. Vamos fazer aí o setup pro próximo cenário, então. Aí a gente vai seguir essa parte aqui da cartinha. Então você, cada jogador vai procurar a pilha de descarte. Então a pilha de descarte é essa aqui, como eu falei. E vai tirar uma carta lá pra retornar pro deck de indurência. Beleza, então vai escolher uma carta só. O resto sai do jogo. Vai retornar todas as cartas hazard, que é as vermelhas, também pro deck de indurência. Então o que é ruim, volta. Retorne todas, embaralhe a pilha de descarte. E remova metade delas arredondado pra cima do jogo. Então, vamos supor que tenha algumas cartas aqui. Vamos colocar aqui só. Então no final ficou seis cartas. Vamos colocar sete cartas. Você embaralhou elas, as que voltou pra cá. Lembrando que as hazards já vai direto pra cá, tá? Então elas já vêm direto pra cá. Elas não vêm pra cá, embaralhou e vai tirar metade, virar arredondado pra cima. Então chega aqui, um, dois, três, quatro. E essas três voltam pra cá. Então essa aqui sai do jogo e não volta nunca mais. Sai do jogo. Então vai ficando cada vez mais complicado. Beleza. Retorne as cartas que sobraram pra pilha de Endurance Deck. Então essas cartas aqui, elas vão ficar pro jogo. No início ali da próxima fase, a gente vai fazer o processo, né? De utilizar os equipamentos que a gente quiser e tal. E enfim. Esse aí é o jogo Alien, tá? Eu achei interessante. Lógico que não é o melhor jogo com mecânicas super inovantes. Mas ele é um jogo aí que dá pra você sentir a emoção. Igual ontem eu tava falando no vídeo só das regras do jogo. Acabou que eu entusiasmei e já tava fazendo o gameplay e o vídeo ficou longo demais, tá? A Newt, ela tem a cartinha de personagem dela também, tá? Como a Ripley que influencia ela. Então se você, algum jogador tiver jogando com a Ripley aqui do lado do herói, né? A Newt, ela entra do lado do herói também. Se ninguém tiver jogando com a Ripley, então a Newt entra do lado do Grant, tá? Então é isso aí, galera. Eu acho que é isso tudo aí do jogo. Então o jogo, ele vai girando nessas três fases. A terceira fase ali, como eu disse, é só irrelevante ali na questão de... Não acontece muita coisa tão importante. Então vai verificar as condições de vitória ali. Vai resolver qualquer coisa de alguma carta que tiver Finish, Phase Effect, tá? Resolver qualquer coisa. E a fase de Clean Up, que na verdade você não limpa porra nenhuma. Você só vai olhar aqui o marcador e aumentar ele em um. Então Clean Up é isso aí. Então não é uma fase, porra. Não deveria nem ter essa fase. Deveria estar incluído ali na fase dos Aliens extremos. Tá de boa. Eu achei interessante do jogo a ambientação, tá? Achei interessante do jogo... Tá trazendo as fotos dos personagens lá do filme, tá? Achei isso interessante. Os caras lá devem ter assinado uns contratos muito bosta, velho. Porque a imagem desses caras é utilizada num monte de coisa. Eu não sei se tá pagando direito autoral pra esses caras, não sei não. Eu acho que eles assinou lá uma pilha de contrato cabuloso. Ó, você tá fazendo um filme do Alien aqui, mas essas fotos aqui desse filme vai ficar pro resto da sua vida aí. Porque já tem um monte de jogo que tem essas... Trenha de personagens, um monte de conteúdo, sei lá, cara. Eu achei muito estranho isso. Porque geralmente quando você vai lançar um jogo baseado em algum filme, você pega ali a estrutura dos personagens, você pega mais ou menos como é que é cada um, você faz um desenho, ou pega alguma coisa 3D ali que lembra o personagem, pra poder não pagar direitos autorais. Mas, povo aí do Alien, eu não sei se eles estão recebendo direitos autorais pra caralho demais, ou se eles assinam um contrato muito bosta lá, só que eles não tem... eles abrem mão da vida deles aí pelo resto da vida. Aí são comentários off aí mesmo aí. Mas, enfim, esse aí é o jogo Alien, interessante aí. Não sei qual que é o preço do jogo, que se for um preço muito elevado, eu acho que não vale a pena. Se for um preço aí justo aí, é um jogo que vale a pena ter na coleção, tá? Não é nada que vai mudar aí sua vida. Não, porra, que jogo top. Mas é um jogo interessante aí, dá pra rica, galera. Se faltou alguma coisa aí nas mecânicas aí, eu dou uma olhada depois e coloco lá nos comentários. Se faltou, foi pouquíssima coisa mesmo. Então é isso aí, galera. Agradeço aí quem tá acompanhando o canal. Aproveitando esses dias aí que eu tô empolgado aí com table top. Tô fazendo bastante vídeo, tá? O que tá chegando aí no canal através desse vídeo, aproveita e já se inscreve pra poder dar aquela motivada, continuar dando aquela motivada, né? E quem já acompanha os vídeos do meu canal aí, eu agradeço. Tô felizão aí com o canal aí. O cabo de postal, a galera já tá vendo já os vídeos já. Então é isso aí mesmo. Dessa maneira que funciona mesmo aí o crescimento. Tô gostando aí de ver como é que o canal tá indo. E a interação da galera também que vai chegando. Vamos ver aí se a galera curtir esse jogo aí, se quiser saber mais, posso fazer mais um vídeo falando das duas expansões aí. Essa expansão aqui adiciona novos personagens e a habilidade de você se especializar como se fosse uma árvore de talentos ali, melhorando os personagens. E esse aqui vai tá incluindo os cenários do terceiro filme do jogo, tá? E dois personagens, que é a Ripley doidona ali e o Bishop do outro jogo. E tem as miniaturas no jogo físico ali. Tem a miniatura do Bishop estragado. E o Bishop... Cadê? Aqui não vai ter, não. Tem uma do Bishop normal e do Bishop estragado ali. Então é isso aí, galera. Valeu, falou, bom jogo. Uhul! Tchau! Tchau! Tchau!